abrindo a matéria da Andê, ó, já vestida de Andê com esse tédio longo, gente, eu não tinha um longo e eu amei de paixão, é um casaco, tem que ter, não adianta, um tédio como esse a gente tem que ter no guarda-roupa porque ele rende muitas produções pro inverno inteiro, uma é suficiente, né, Ana? o tato mais curto, né, ó, levanta eu tô com o médio, e a gente tem o mais curto ainda que fica no meio eu tenho um curto e hoje eu estava precisando de um longo, pedi pra Ana, mas vamos conversar um pouquinho, Ana, vamos falar sobre Andê nós agora estamos num período de entre safra, não é, onde estão vindo as novidades e eu já dei, assim, uma espiada nas coisas que vão vir gente, vai vir muita peça confortável, estilosa, pra gente passar o verão, a gente sabe que o verão aqui em Porto Alegre não é fácil, não é? é e pra gente tá bem vestida, sem passar calor, se sentir adequada, a Andê tá pensando em tudo, não é? tá pensando em tudo, nosso verão também faz aqueles friozinhos no nosso litoral da noite, então vem calça de verão por aí não, e calças lindas, gente, e o que é melhor, perfeitas pra levar naquele final de semana, pra praia, ou se a gente for viajar porque basta a gente enrolar elas, colocar no fundinho da mala, que elas não ocupam espaço e não amassam não amassam vocês sempre pensam nessa praticidade, não é, Ana? sim, a gente pensa, a gente tem dois conceitos, que é a praticidade e a utilidade, então nossas peças são pra usar muito porque até em função da matéria-prima que vocês usam, né? exatamente, é conf total, né? todas as nossas peças têm elastano, são extremamente confortáveis, muito úteis e também práticas, não amassam, secam rápido esse é o conceito é, e a Andê, ela veio com essa proposta de fazer também coleções mãe e filhos mãe e filhos, eu digo porque também é pros meninos, não é só pras meninas mas com peças de super qualidade, duráveis, não é, que é só botar na máquina de lavar roupa, seca rapidinho e é uma praticidade sem fim Ana, vocês têm ainda, agora nesse período, vocês têm o TED, que é um dos carros-chefes de vocês, não é? porque a Andê ficou muito conhecida pelo TED, pela qualidade do seu TED, pela modelagem do TED como esse que eu estou usando, que é maravilhosa, que é um casaco também, que não pesa quando a gente viaja pra lugares frios, tu caminhas, tu vai fazer turismo, tu tem que estar com uma peça leve, não é, Ana? leve, confortável, esquenta e o casaco dele proporciona isso, e o das gurias principalmente porque como a Ana falou, ele é duplo, ó, ele é todo de pelinho por dentro também então, é uma peça muito prática mesmo vocês têm os TEDs, têm térmicos ainda tem a blusinha térmica também, essa que eu estou usando tudo em promoção tudo em promoção tudo em promoção o que já tinha um preço bom, tá melhor ainda agora, não é? muito melhor porque é preço direto de fábrica e a gente vai trazendo aqui pra vocês tanto pras crianças, quanto pros adultos as peças que a Andê vai recebendo então, assim, ó, gente, quer aproveitar quer comprar ainda peças térmicas se daqui a pouco você vai viajar pra um lugar frio começa a chegar o nosso verão e as pessoas vão pros lugares frios aproveita agora, porque agora compra em promoção do que tu sair correndo atrás de peças térmicas depois nem consegue no verão e daí não consegue, não é? então aproveita pra comprar agora pra aproveitar os passeios que você vai fazer ou então até pra guardar pro ano que vem porque vale a pena e Porto Alegre é assim, não é? hoje tá quente, amanhã pode tá frio a gente hoje em dia não tem mais uma estação muito definida, não é? então é bom fazer um ranchinho aproveitar as promoções e ter peças boas que você sabe que no ano que vem elas vão estar idênticas do seu guarda-roupa